Fala galera, beleza? Estamos iniciando aqui então mais um vídeo E dessa vez, um vídeozinho não muito comprido Vou estar fazendo uma revisão simples aí, teoricamente Eu preciso desse carro para segunda-feira, dia 7 E hoje, sexta-feira É o dia que eu tive uma folga na faculdade de tarde E a gente vai pegar para estar mexendo a carburação dele Ele está acelerando bem, dispara ele Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, mas Ele não está certo, ele está acelerando errado, ele não está legal Está quadrado Para quem não sabe, essa fosca aqui é dupla carburação É álcool, então ele tem sempre que manter em dia As suas regulagens, para estar funcionando bem Então, deixa eu mostrar para vocês aqui Aí, dupla carburação álcool e tudo mais e tal Quem viu o vídeo anterior sabe Porém, ele está quadradão Se acelera, ele faz o famoso tutututum que eu falo Que ele acelera mais de um lado que do outro Não é regulagem de vareta É na carburação Então, a gente vai estar abrindo os carburadores Vai estar fazendo uma limpeza Remontando e equalizando de novo Para ver como é que vai ficar Eu acredito que vai ficar legal, vai ficar bom Do jeito que eu quero E vai dar tudo certo Então, sem belongas Vamos lá A partir No bicho aqui Vamos ver o que que sai disso Eu funcionei ali ontem Fazer uma semana que não ligava ele Eu funcionei ali ontem Eu acredito que ele vai funcionar bem Eu arrumei o ponto dele também Então, diferente do outro vídeo Vai funcionar melhor De botina é difícil dirigir Mas vamos tentar Vamos ver se ele vai funcionar Já pegou Normal Então, eu vou levar ele na mecânica lá E lá eu continuo o vídeo, galera Ou pelo menos tento, né? Porque eu sou vergonhoso pra caramba Falar perto dos outros Então, esquentar ele um pouquinho aqui Já eu levo lá E aí vocês vão acompanhando Então, eu vou levar ele na mecânica lá Então, eu vou levar ele na mecânica lá Então, eu vou levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá E aí você vai levar ele na mecânica lá Oi gente, só quero dar aqui um destaque especial para os nossos amigos da vidraçaria Felmato É gente, só que está no mercado há 50 anos Tem tradição, qualidade e inovação Com muito trabalho, dedicação e transforma os sonhos em realidade Felmato é uma indústria de esquadrinhas de alumínio Ai, ei, ei, você, você até o quê? Juntos! Venha lá, a história precisa fazer um favor Olha, essa história aqui, gente, vai lá o que falar Boa tarde, não vou me identificar Mas comigo aconteceu uma história E aí 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 Música Música Aí galera, estou dando uma testada no carro agora Primeiro regular Eu senti que de início ele está um pouco acelerado Quando você tira o pé, você tira o pé e fica um pouquinho acelerado Mas, vixe, melhorou 200% de primeira mão Você está doido Agora tem um caminhão aqui em cima Vai dar uma atrasada Mas é um acerto galera Não tem como acertar de uma vez só sem ferramenta, é assim mesmo Só que o carro já mostra bastante força Diferente da outra vez que ele estava dando uma amarrada para arrancar Ele não está amarrando mais não O caminhão está bem pesado Vamos ver se livrar, se livrar um pouco aqui eu vou tentar ver Mas de arrancada ele está bem melhor, não tem nem comparação Mas ele está ficando um pouquinho acelerado Não tem nem comparação, está muito melhor Mas de arrancada ele está ficando um pouco acelerado Mas de arrancada ele está ficando um pouco acelerado E aí galera, acho que o fim de vídeo é esse aqui O carro está regulado Posso usar ele sem medo agora Foi acertada a questão da aceleração Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo também O áudio vai ficar um pouco abafado Porque eu preciso arrumar a câmera A case atrapalha um pouco Tem que arrumar o microfone externo Mas isso é questão de aprimoramentos Então, muito obrigado a todos que assistiram até o final Quem quiser ir, a oficina líder São João de Bahia Dá um pulo aí que o cara é bom Então, é isso aí Muito obrigado a todos E até a próxima galera Fui